Parece que a economia, especialmente a economia do povo, da humanidade em geral, e as ramificações políticas, sofrerão ao máximo. Mas o que me impressiona quanto a este documento é o nível de detalhes, pois é um documento bem longo, tem umas 80 páginas e temos talvez dois terços somente falando sobre isso. Não vou tratar de todo o documento, mas quero ressaltar alguns pontos. Número um, essa pandemia será global. Será uma pandemia global, pois é óbvio, porque não dá para conter um vírus. E qual será o vetor provável? Quem será aquele que causará o problema? O cenário é que se trata de um modo SARS hipotético, um vírus. E dizem, por exemplo, SARS do tipo coronavírus, COVID. Isso é interessante. Isso foi há oito anos atrás. O vírus provável poderá ser um coronavírus. E também colocam aí o vírus da gripe, H5N1, entre outros, como HIV. Mas o primeiro que mencionam é o SARS, coronavírus, COVID. E esse vírus foi isolado pela primeira vez em 2012, em seis pacientes. E é interessante que, se tomarmos esse número hoje em dia, que foi exatamente como começou, com seis pessoas, mas não foi considerado pandemia naquela época, a respeito desse vírus. Vamos escrever o que acontece. Eles falam de períodos de incubação do vírus e quanto levará até o desenvolvimento de sintomas. Seriam cinco dias. E 14 dias até que se manifestasse fortemente. E o que ela faz é detectar o sintoma respiratório e pode-se ficar tonto, ter cãibras e letalidade. A letalidade é um termo interessante. São aqueles que morrerão como resultado da infecção. Ou seja, não se trata de toda a população, mas daqueles que estão infectados. A letalidade será alta. O que isso realmente significa? Onde ele vai aparecer? Eles dizem que vai aparecer ou será manifesto especialmente na Ásia, América do Norte e Europa. Interessante. Por que não no restante? Bem, uma das razões pelas quais eles podem dizer isso é por causa do próximo dado que nós vamos ver agora. Inicialmente, seriam dez casos na Alemanha e logo se espalharia até praticamente 70% da população, como disse Angela Merkel. Quando isso aconteceria exatamente? E eles dizem que ocorreria no mês de fevereiro na Ásia. Não é interessante que isso surgiu em fevereiro na Ásia? E eles disseram isso há oito anos atrás, que provavelmente viria da Ásia. E em poucas semanas depois, a dimensão de tudo isso seria sentida. E em abril, seria identificado como modi-SARS, ou coronavírus, e logo iria à Europa e aos Estados Unidos. Então, viria do sudeste da Ásia, que é onde está a China, e viria da feira livre, de onde estão os animais. E é exatamente o que aconteceu. Para mim, isso é impressionante. E apenas duas pessoas que estariam na Ásia trariam a doença para a Europa e de lá se disseminaria rapidamente. Para mim, o que é interessante é a duração. Isso é impressionante. É, pois há muitas opiniões diferentes sobre isso. Sim, claro. Disseram que somente algumas semanas, alguns meses. Vamos ver o que estão dizendo e voltaremos ao que algumas pessoas estão dizendo. Então, até quando continuarão esses desdobramentos? Podemos ter novos casos aparecendo o tempo inteiro. Mas, aparentemente, que a duração, provavelmente, será três anos. Esse documento diz que três anos. Quando voltamos ao que a mídia tem dito atualmente, eles disseram algumas semanas. Então, disseram três meses. Acho que Donald Trump disse seis meses. E agora, as notícias mais recentes mostram um comunicado na Alemanha de que as restrições como consequência do vírus nessa fase estima-se de que perdurem por cerca de dois anos. estamos nos aproximando desses três anos. Temos um gráfico que mostra como isso ocorre. E veremos no gráfico que, de um lado, temos o número de pessoas que adoecem em porcentagem. E na parte inferior, temos um período de três anos em dias. Temos 360 dias, ou seja, um ano, logo dois e três anos. tudo planejado para um período de três anos para esse vírus. Então, como serão os desdobramentos e quantas pessoas ficarão doentes? Já vimos esses dados no gráfico inferior. Então, não temos que entrar nesses detalhes. Ora, qual será o impacto? O impacto será enorme, pois não afetará somente a Europa, mas o mundo inteiro. A próxima pergunta é, que medidas serão implementadas para deter o vírus? A primeira, obviamente, é a quarentena, e especificamente, a auto-quarentena. é interessante que, ao analisarmos esse documento, vemos que é exatamente o modo como isso está sendo tratado. Esse é o esquema, e até onde eu consigo enxergar, estamos seguindo o esquema ao pé da letra. À medida que ouvimos um anúncio após outro, é interessante que eles dizem que não haverá um modo específico como os países lidarão com isso. Há esquemas diferentes de como lidar com isso, e países diferentes usarão meios diferentes, e os impactos provavelmente variarão. E isso terá enormes repercussões políticas porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro, querendo saber quem é que fez e quem não fez a coisa certa. É interessante ver que, politicamente, com os desaparecimentos, alguns críticos na China simplesmente desapareceram. Ninguém sabe onde estão. E isso terá enormes repercussões políticas porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro, querendo saber quem é que fez e quem não fez a coisa certa. É interessante ver que, politicamente, com os desaparecimentos, alguns críticos na China simplesmente desapareceram. ninguém sabe onde estão. E isso terá enormes repercussões políticas porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro. E isso terá enormes repercussões políticas porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro. E isso terá enormes repercussões políticas porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro.